Eu acho uma das experiências mais gostosas da minha vida, estranhas e bizarras, porque eu não tinha muita noção das novelas mexicanas aqui. E o empresário chegou para o Boni e pediu, a gente está querendo fazer um intercâmbio para a novela brasileira entrar no México, que é um lugar muito fechado de entrar a novela de fora, porque os mexicanos são experts em fazer novela. Raquel e Ruth, a senhora usurpadora, as hermanas, as gemelas que não se odeiam, era uma maravilha. As mulheres lindas, cílios, perucas, unhas, a gente é acostumada com o naturalismo brasileiro, oh, é legal, valeu, você quer ir lá, não puedes, não te permito, Ricardo, que hagas isto. Quando eu cheguei lá com as minhas roupinhas de carioca, que a gente se veste meio mal, a gente se veste sem qualquer coisa, a gente fica bonitinha. Susana, donde están los postiços? Porque eu cheguei com esse cabelo, não tinha mega, ela já usava o mega há 100 anos atrás. A unhinha era assim, Susana, donde están tus unhas postiças? Aí eu falava, me las olvide, me las olvide, me las olvide. Comecei a entrar em cena, decorado o texto. Lá elas não decoram, ponto eletrônico. Então era assim, eu, a mulher atriz, e o seu Antônio, que fica lá na esquina. Aí ele fala assim, Susana, eu ouço, faço aquela cara de terror e falava. Aí a outra atriz, com a maior naturalidade, só que ela dá uma pausa. Aí tinha hora que eu falava, senhor Antônio, senhor Antônio, senhor Antônio, não loigo. Bom, você sabe que eu peguei e tirei o ponto eletrônico e falei, eu vou decorar. Você sabe que o sindicato me chamou? Que era proibido falar, sem o ponto, que eu demonstrava uma certa superioridade de decorar o texto. E eu passei a... tive que ter uma relação com o seu Antônio, né? Não conseguia trabalhar porque eu tinha labirintite. Eu ia falando assim, se o Antônio estava lá, eu ia aí.